E é com arte que continuamos. Os meus próximos convidados são responsáveis pela plataforma online Africanism Art. É ao lá que estão expostas diversas obras de arte contemporânea com origem em África. E que obras? Nós vamos conhecê-las com João Boavida e Laura Leal. Bem-vindos, bem-vindos ao Conversos ao Sul, João e Laura. É muito curioso porque o vosso percurso académico e profissional não foi a estudar arte, não é? São os dois ligados, a área do marketing, mas eram uns belíssimos curadores de arte. Vocês têm muito jeito e muito talento para identificar bons artistas. E é isso que fazem na vossa plataforma. São todos eles identificados por vocês, os mais de 100 artistas que lá têm presenças. Exatamente, mais de 100 em 15 países. Em 15 países. 16 países. E eu tive a oportunidade de ver algumas das obras. E algumas são mesmo fantásticas e adorei-as. E este é um projeto muito interessante. E, João, tu éses talvez o primeiro responsável, na medida em que trazes o primeiro artista, não é? Que sem esta plataforma não teria a visibilidade que tenho. E a ideia aqui é pegar no talento, e todo o talento merece ser partilhado e divulgado, e divulgar realmente quem tem talento. Foi um bocadinho este o processo que fizeste. Sim, na realidade é o que unir de duas paixões. A paixão pela arte que nós já tínhamos, que já nos chega desde muito jovens, e também é uma paixão de criar impacto social. E há aqui um artista que realmente foi... O Adilson Viara. O Adilson, exatamente, que acaba por ser aqui o catalisador do projeto que mais nos desafiou para criarmos. E na realidade aquilo que nós queremos fazer é criar mais histórias de sucesso. Onde é que conheceste o Adilson? Foi numa galeria também. Numa galeria, numa exposição? E identifiquei-me com a história dele, e queria colecionar peças da coleção dele, e na realidade depois esta relação foi-se aprimorando, e já tinha contato com outros artistas. E nós sabemos que nunca foi fácil ser artista em nenhum período na história, mas ser artista em África é sendo o último nível de resiliência, de paixão, para se poder vencer. Mas o talento é incrível, e a diversidade que existe é incrível. E estas histórias merecem ser contadas. É muito fácil para quem vive em África realmente nós contarmos histórias de desafios políticos, económicos, sociais. Mas está na altura de começarmos esta nova geração a contar histórias de sucesso. A história de pessoas como o Adilson Viara, que começa a trabalhar com condições muito precárias. Fazer arte em África é um processo difícil, muitas das vezes é um processo pouco rentável. O produto artístico também não é valorizado, muitas das vezes, por quem o compra, não é? Muitos turistas também compram um produto artístico, muitas das vezes, a preços que não são aquilo que valem e que não refletem a capacidade de compra que eles têm. Laura, aqui há a ideia de também dar dignidade ao trabalho artístico. Sim, exatamente. Pegando naquilo que acabaste de dizer, David, realmente é isso. Os turistas estão sempre a comprar aquelas obras que são as cobatas, o pôr do sol, o nascer do sol. Nada contra, há gostos para tudo. Exatamente, exatamente. Só que a arte africana é mais do que isso. Então, há que mostrar que realmente nós temos um estilo muito peculiar, muito de identidade. Os rostos, as cores vibrantes, todas as histórias que contam do nosso caos, do caos que é uma cidade africana. Por acaso falo mais de Luanda, não é? Sim, a cidade de Luanda, mas é como as grandes cidades em África. Esse aparente caos, não é? Porque as coisas funcionam. Exatamente. Eu costumo dizer que é um caos que funciona, não é? Mas é isso que traz vida às obras e todas as histórias por trás e todos os problemas sociais que eles retratam nas obras. Ou seja, é a obra da arte aqui que tem o seu papel primordial, que é tentar mudar mentalidades, tentar chamar a atenção para assuntos que têm também eles que mudar, nomeadamente as condições de vida, a situação económica difícil que se vê em muitos destes países. A arte, quando falamos de grandes nomes da arte africana, temos nomes do século XX, dos anos 60, 70, 80 e depois parece que há dificuldade em Portugal em receber nas galerias outros artistas contemporâneos. Há aqui falta de interesse por parte dos curadores e dos galeristas? Há uma dificuldade dos artistas chegarem às galerias? O que é que falha neste processo e que o vosso projeto quer também comatar? Há aqui vários temas. Um dos temas é a própria limitação que as galerias depois têm. É uma capacidade limitada do número de artistas, do número de exposições que conseguem fazer. Existem players no mercado que estão a fazer um belíssimo trabalho, penso aqui em Sofar, na Decis Not, Movard, que são galerias fantásticas, curadores também, João Silvério, que vêm a fazer um trabalho fenomenal e a realmente catapultar o que é a arte contemporânea africana. Agora, para que estes players possam fazer um melhor trabalho, para que a gente possa realmente mostrar ao resto do mundo a diversidade, o talento que nós temos, é preciso combatar alguns desafios locais. O acesso e o domínio das ferramentas digitais, conhecimentos de exportação, logística, regras tributárias, marketing pessoal, finanças pessoais, depois não está concluídos. Não, mas é verdade, a questão dos selos que as obras de arte têm que ter para poder sair dos países, toda a parte legal, a certificação. As boas práticas de embalamento para garantir que chegam bem ao seu destino. Portanto, há aqui uma série de ferramentas que têm que ser equipadas os artistas para realmente terem sucesso no mercado e competirem no mercado internacional. Ou seja, que não sejam só também depois reduzidos ao mercado da língua portuguesa, não é? Que este seja uma forma de os expor internacionalmente. E hoje temos alguns artistas já a expor de grande nome, já a expor em Nova Iorque e em outras grandes salas e a conseguir chegar lá, o Ionamina, entre outros. Mas há aqui esta questão de tentar capacitar. O vosso projeto está muito ligado também a esse lado, não é? Esse contacto direto com o artista. Nós, mais do que o marketplace, nós estamos a tentar criar um ecossistema em que unimos toda a gente de forma colaborativa. Os curadores, as galerias, as instituições académicas, as fundações, para que realmente a gente possa ter aqui uma abordagem, não só académica, mas também educativa, para equipar estes artistas, para os preparar para o que é que são os mercados internacionais. E que possam haver mais estrelas a saírem de África para o resto do mundo. Porque há essa apetência depois para adquirir obras de arte de qualquer parte do mundo, não é? Desde que haja talento, aí a geografia não é tão determinante. Laura, do ponto de vista de depois de chegar às galerias e de chegar ao mercado, digamos assim, ao mercado das obras de arte, há também alguma dificuldade acrescida pelo facto de as obras terem origem em África? Ou há um fascínio, aquele fascínio pós-colonial que perdura e que alimenta um bocadinho esse mercado dos pôres do sol e das cobatas? Então, assim, primeiro, realmente há um fascínio, porque veem que é uma arte totalmente diferente. Ou seja, o exotismo ainda funciona como elemento diferenciador. Exatamente, até porque a arte africana é conhecida por usar muitos elementos, embalagens, meios reciclados, areia e todo o tipo de material. Depois há a questão que muitas vezes eles tocam em situações, em questões muito próprias, como a cor do rosto, a pele negra, a carapinha. Ou seja, do ponto de vista cromático, há características específicas que são diferenciadoras nesse mercado. Exatamente, são. E o facto de tocar também assuntos desses, o facto do cabelo, a cor e questões mais culturais, sim. E é um projeto extraordinário, este Africanism Art, tanto o João como a Lara estão de parabéns por ele. Quem não conhece o projeto aconselha pegar no telemóvel ou no computador. Basta visitar o site. E visitando o site vai perceber logo a qualidade das obras, a diferenciação que estas obras artísticas têm, que eu adorava ter várias delas em minha casa. Depois temos que conversar sobre isso, se há saldos, não sei. Depois deu a prender com o Euclides a multiplicar a minha carteira. Obrigado aos dois, desejo-vos o maior sucesso. Obrigado, foi um gosto de receber-vos. Obrigado.